Quem gosta de putaria dá um grito Chegou a hora da sacanagem Eu chamei ela pra meter, ela falou que tava menstruada Aí eu falei assim, não tem problema não, por quê? Tá de Chico é o caralho, cala a boca, vagabunda Se a chota tá com sangue, eu vou botar na sua bunda Tá de Chico é o caralho, cala a boca, vagabunda Se a chota tá com sangue Agora, você sabe o que é cuquete? Se tu não sabe o que é cuquete, eu vou te apresentar O cuquete é o boquete, mas com cu que vai pagar Et, et, vai pagando um cuquete Mas não adianta nada tá com o cu cabeludo Aí ela vem com o cu cheio de cabelo Aí eu falei, chama o barbeiro, vai Que a mulher tá com o cu cheio de cabelo Vamos lá, vamos lá Chama o barbeiro, vai Eu não tô escolachando as mulheres Mas, 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 mas E se marcar eu como meme Se for banquela eu como meu Se for caolho eu como meu Se for sem braço eu como meme Agora eu quero ver quem tá mandando no palácio Então, vem qualquer uma Ah, vem, a, vem, a, vem Ah, vem, a, vem, a, vem Vem qualquer uma Ah, vem, a, vem, a, vem, a, vem Vem qualquer uma Se for banquela eu Se for caolho Se for sem braço eu Se for sem cu, xereca torta, pula sem cabeça, então vem, vem Se for banheiro, se for caolho, se for sem bração Se for sem cu, xereca torta, pula sem cabeça, então vem, vem, vem Vem qualquer uma, vem qualquer uma Toma que toma, ai, toma que toma, toma que toma Toma que toma, toma, toma...